Que espécie de telha você imagina que há sobre este madeiramento nessa casa de ferramentas? Você acredita que é possível ter um telhado que se integre à paisagem e que seja eficaz? Observe bem que está tudo muito seco, muito bem conservado. Qual será a telha que temos lá em cima? É isso mesmo, é o nosso telhado verde. Olhem aqui por alto, vejam que beleza, não tem nenhuma telha, só as nossas plantas. Além de tudo, é um telhado bonito e ecológico. Agora, como construir um bom telhado verde? Calma que vamos explicar em detalhes, aguarde aí. Plantamos diversas espécies aqui em cima. Manjericão Bundo Hortelã Pimenta No telhado verde é você quem define o que vai plantar. De preferência, plantas mais resistentes, que resistam ao calor e ao sol. Mas, fica no limite das espécies que você tem à disposição e que você queira cultivar. Tivemos o cuidado de fazer um revestimento muito bem feito. Foram várias camadas sobre o madeiramento, como a gente vai mostrar agora. Estruture o telhado de maneira que ele tenha uma inclinação de 5%. Na colocação dos caibros, observe uma distância de 30 centímetros entre um e outro. A cobertura é uma parte importante que requer muito cuidado. Faça 5 camadas muito bem estruturadas. A primeira delas, sobre a madeira, é uma lona velha. Uma lona utilizada. Depois, na segunda camada, coloque uma manta de bidim. Na terceira camada, um plástico de 200 micras. Outra camada de manta de bidim. E, por fim, 15 centímetros de terra. Por fim, faça um dreno na parte mais baixa, inclinada do telhado. Utilize serra-copo. Vá com o revestimento de tal maneira que ele entre pelo dreno. E faça uma vedação completa. Você pode usar também uma rosca vedante. Vá com o revestimento de tal maneira que ele entre pelo dreno.